E Deus é o que? Amar o próximo como a ti mesmo. Rogério tá me chamando agora porque uma criança de 8 anos, ela foi atropelada por um carro no Acre, hein Rogério? Só que o milagre tava do lado dessa criança, né? Pois é, Dudu, um fato chocante registrado lá no bairro 25 de agosto, em Cruzeiro do Sul. A criança estava ali, né, brincando, tranquila, na sua, lá no chão. Um carro veio em baixa velocidade, rapaz, e passou por cima da criança, rapaz. Então, o que que acontece? A criança ali saiu assustada ali, né? O motorista prestou atenção, viu que tinha acontecido alguma coisa, prestou assistência à vítima, né? Viu que tava tudo tranquilo, levou ela pro médico. E graças a Deus, Dudu, a criança tá só com umas escoriações, não sofreu nada grave, e está tranquila, tranquila em casa, já brincando de novo. É com você, Dudu. Ok, tá aí, ó, a imagem, vamos deixar na tela cheia aí, ó, pro povo acompanhar a criança ali, de repente o carro passa por cima. Olha, impressionante a cena. E a criança sobreviveu, graças a Deus. Ainda sai pulando. Meu Deus! Ainda bem que ela não se moveu. Acho que quando o carro passou, o que que é você surpreendido com o carro passando em cima de você? O que você ia fazer? Pô, você ia se mexer. Talvez o que salvou ela, ela não ter se mexido. Porque também se ela enrosca ali, ó, naquela parte de baixo do carro, o carro poderia arrastar ela e nem perceber que tava levando uma criança ali. Foi um milagre, a mão de Deus ali, ó, a mão de Deus. Rogério, deixa eu ver a tua imagem ao vivo. O Rogério ainda tá lá com a gente? Rogério é o repórter microfone de ouro. Ah, ele tem um microfone de ouro, ó. Olha lá, tem um microfone de ouro. Tô aqui, tô aqui, Dudu. Tem um laptop. É, Rogério, ó. Parede de tijolinho atrás. Aí o microfone de ouro, ó. É que hoje, Dudu, hoje tá muita chuva aqui. Ah, tá chuva e você foi se proteger pra não estragar o penteado. É que hoje tá muita chuva, Dudu, aqui em Rio Branco, entendeu? Entendi. E eu não consegui, cara. É, eu tive... Ô, Rogério, depois você faz o seguinte. Se tá chovendo aí... Eu cujo do meu cabelo com você aí, lindão, né? Ah, me chamou de lindão. Tô com a bola toda. Ô, Rogério, depois você faz o seguinte. Você vira tua câmera lá pra chuva, se tiver chovendo agora. E mostra a chuva ao vivo pra gente, tá bom? O que que é, Ju? Ah, Ju falou aqui um momento. Ah, deu delay, rapaz. Esse tal de delay aí, rapaz. É que eu tô no estúdio, Dudu. Eu tô longe lá fora. Você não quer molhar o cabelo. Já tô sabendo. Nem que você vá com guarda-chuva, depois você mostra a chuva.